E finalmente estamos aqui pessoal com a primeira versão do Android pro Polkid X55 Será que vai prestar? Será que é difícil pra instalar, de mexer com os jogos? Calma, calma, eu vou mostrar tudo pra vocês pessoal Então, vamos lá? Roda a vinheta! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, estou testando aqui, em primeira mão, a nossa primeira versão beta do Android pro Polkid X55 Sim pessoal! Eu tive que dar uma pequena pausa no guia de usuário do X55 pra poder anunciar aqui pra vocês essa novidade Se vocês tem acompanhado o canal, no dia 20 de junho, vou deixar o card aqui Eu subi um vídeo curto pra vocês lá no YouTube Shorts Comentando a respeito de uma pessoa que estaria fazendo o Android, a versão do Android pro nosso carinho aqui Então ele tentou o Android 13, não deu certo, tentou o Android 12 E naquela mesma semana ele ia ter uma versão beta pra gente testar, mas não foi o que aconteceu Então pessoal, todo mundo sabe que a gente tem as nossas coisas pra fazer, família, trabalho Então esse nosso amigo ficou com pouco tempo pra poder trabalhar nessa versão do Android E também ele tinha recebido um outro aparelho lá, ele acabou focando o tempo dele naquele aparelho Mas ele nos disse que ia voltar a trabalhar no Android pro nosso Polkid X55 Só que ia demorar um pouco mais, aí foi o que aconteceu Então não foi naquele dia lá que a gente conseguiu testar essa versão beta No mês de setembro, não sei se dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo No mês de setembro, o nosso amigo, eu vou citar ele pelo nome dele lá no Discord Que é NoTime2D8 Ele citou a gente lá no Discord e disse que voltou a trabalhar no projeto do Android pro X55 Inclusive ele compartilhou algumas fotos mais recentes do progresso dele E que ele voltou a trabalhar com o Android 13, aqui pro nosso carinho E que me parece que agora deu certo Como vocês estão vendo aqui, eu tô fazendo um teste com o jogo aqui do GameCube No nosso X55 Ele disse pra gente o seguinte, abre aspas Estou de volta trabalhando nisso E no Android 13 eu tenho que consertar tudo Wi-Fi, Bluetooth, a rotação, HDMI, a suspensão e retomada Então pessoal, quer dizer que o nosso amigo vai continuar com o projeto do Android para o X55 O que pode ser uma boa, né? Mas aí você pode estar se perguntando O que eu poderia fazer com o sistema Android no console portátil aqui no Polkid X55? Bom, no caso isso é a opinião minha, tá pessoal? Me baseando em algumas coisas que a gente pode fazer usando um smartphone Android Então o que a gente poderia fazer? A gente poderia instalar emuladores de forma independente Como vocês estão vendo aqui, eu tô testando o Dolph E também o RetroArk Então todos aqueles emuladores que tem no sistema Gelos Tem o emulador do RetroArk e tem o emulador independente Então aqui no Android é mais fácil a gente instalar um emulador independente A gente pode ter mais performance, tá? A gente poderia usar uma front-end, né? Como o da Egicho, né? Para organizar tudo Poderíamos usar o GeForce Now O Xbox Game Pass, né? Também Mas assim, enfim Isso é só uma especulação minha, tá? Mas assim, agora o jeito é a gente aguardar Até que ele nos dê mais informação a respeito Como que vai ser uma possível nova atualização aí do Android, tá certo? Mas no dia 12 de setembro Ele subiu lá no Discord do RetroHandHelds A primeira versão beta do Android para o Pocket X55 Então eu vou mostrar para vocês Vou abrir aqui, tá? O Discord Eu recomendo que vocês entrem, pessoal Entrem no Discord do RetroHandHelds Ali vocês vão ficar sabendo de muita novidade a respeito de console portátil, tá? Muito console que ainda, de repente, está para sair E você vai ficar sabendo primeiro lá Então eu recomendo que vocês entrem lá, tá? Então eu estou aqui na parte de desenvolvedor, tá? Então aqui, ele deixou aqui o Android para a gente Então eu vou mostrar para vocês o que está incluído nessa primeira beta, tá? O sistema Android, no caso, é o Lineage OS A versão 20.0 A versão beta para o Pocket X55 Feita pelo NoTime 2D8 As suas características são O Android 13, tá? Ele vem o Play Store Suporte a Vulkan Performance melhorada O Kernel Rockchip 5.10.160 Mais recente O Drive de joystick, né? E botão atualizado O padrão do governador de CPU de desempenho Tem suporte ao Wi-Fi USB OTG, né? Para armazenamento E o host USB, né? Para ligar o áudio USB Gamepad, etc. Ele também escreveu algumas notas A respeito dessa beta Os aplicativos do Google Incluídos são limitados A Play Store Devido ao desempenho Então, né? Pode ser que funcione lá A Play Store, né? Com as restrições, certo? Se estiver testando sem mouse ou teclado Você deve selecionar o inicializador ATV Launcher Aquele que eu mostrei para vocês logo no início Na primeira inicialização E defini-lo como inicializador padrão Isso vai permitir que você navegue e jogue o PSP Ou o Dolphin sem teclado e mouse Como eu falei para vocês Tem as limitações, né? Eu achei muito interessante de usar o mouse Que para mim é muito mais fácil, tá? Mas dá para usar sem mouse também Aqui ele fala sobre Para ativar o armazenamento em massa USB Ele diz para ativar as opções de desenvolvedor Nas configurações Altere a função padrão do USB Para armazenamento em massa Isso vai permitir a transferência de arquivos via USB Então, aquele mesmo esquema que a gente faz no celular A gente vai até as opções do sistema ali E a gente tem que pressionar várias vezes Para ele poder liberar a função de desenvolvedor E a gente pode ativar aqui o armazenamento em massa via USB E ele também relatou alguns problemas Por se tratar de uma primeira versão beta, né? É super normal que nem tudo funcione Então ele listou o seguinte O que não funciona? Fone de ouvido A função Bluetooth O HDMI E o nível de bateria Então são essas as coisas que não estão funcionando no momento Então pessoal, para a gente poder testar o Android aqui É super simples, tá? Segue o mesmo procedimento para a gente poder gravar o sistema Gelos Ou seja, você vai precisar de um cartão Aqui um cartão de 16GB Um gravador de imagem da sua preferência Pode ser o Win32 Disque Image Pode ser o Balena Etia O Rufus Imagem USB Da sua preferência, tá? Ele deixou o link aqui no Discord Para a gente poder pegar essa imagem do Android Para a gente poder testar Lá no Google Drive Tá certo? Então é só baixar a imagem Descompactar E gravar no seu cartão Certo? Só lembrando pessoal Use um cartão separado Tá? Então é bom você Se você está com o sistema Gelos Deixe ele à parte Aí você pega um cartãozinho novo E faz o teste aí Aí você vai ter dois sistemas aí para testar Certo? E quanto ao cartão com jogos O segundo cartão Não precisa se preocupar Pode deixar ele aqui normal Que depois o sistema Android vai reconhecer Tá certo? Então não precisa se preocupar Que ele vai reconhecer de boa Tá? Então pessoal Já gravamos aqui o Android Para o X55 Agora a gente vai ligar Aqui já coloquei o cartão A gente vai ligar Para a gente ver como ficou Lembrando pessoal Que eu só vou fazer uma simulação Tá? Eu já gravei o sistema Já instalei alguns aplicativos Tá? Mas o procedimento É super tranquilo Tá? Então vou ligar ele aqui Vou pressionar alguns segundos E sempre que você ligar Com o sistema em Android Ele vai fazer isso aqui para você Ele vai fazer a leitura A instalação necessária E vai iniciar o Android Aí para a gente Então ele já iniciou Tá? Ele dá essa tela para a gente aqui Para poder a gente escolher um launcher Tá? Aqui já tem o ATV Launcher Que é o mais indicado Para a gente poder usar no console Tem o outro que eu botei O Daigishu O Titanium Launcher E o launcher dele Que é o Tribush Tá? Só que o mais indicado É o ATV Então vamos iniciar aqui Vamos escolher o ATV Launcher Tá? Eu vou fazer o seguinte pessoal Algumas coisas É legal da gente fazer com o mouse Tá? Então a gente consegue fazer Muito mais coisa aí Porque é a versão beta Tá? Então vou colocar o mousezinho aqui A gente vai conseguir mexer aqui Então vou pegar aqui o launcher O ATV Launcher Eu vou colocar aqui como padrão Ele vai iniciar Então tá aí pessoal Eu já coloquei um papelzinho de parede Né? Então aqui tem o horário Direitinho Aqui são os aplicativos Que eu já instalei Tá? Deixa eu mostrar aqui Para vocês mais perto Então tá aqui pessoal Eu coloquei aqui o Daigishu Tá? Ele não tá 100% Customizado Tá? Por causa da versão Coloquei aqui o emulador Do Nintendo DS Os dois emuladores aqui Do Dreamcast Né? Ele já vem com O PPSS PP Tá? E o Dolphin aqui Tá? Eu coloquei aqui também Um emulador de Playstation 2 Tá? Porque eu vou dizendo pessoal Aqui é só um teste Tá? Então seja Não vai rodar Bem de forma nenhuma Tá? Então é só um teste Meu mesmo Que eu coloquei Para testar Tá? Então aqui tem o Nintendo 64 Tem aqui o Duck Station Do No Play Tem o 3DS também Que não recomendo Porque foi só teste Meu mesmo Fica muito ruim Tá? E aqui o de sempre O Play Store Né? Galeria Coloquei um Gerenciador de arquivos Coloquei um jogo Android também Só que ele não funciona Totalmente bem Tá? Então tem muita coisa Para poder melhorar Então é isso aí pessoal Tá aqui ó Né? Posso mexer No console? Claro Ó A gente consegue mexer Tranquilamente Ó Só que algumas coisas Aqui vocês só vão Conseguir mexer Mesmo com o mouse Tá? Então eu recomendo Vocês usarem O mousezinho Aí No momento Se vocês quiserem Testar Tá certo? Então tá aqui ó Agora a gente Vamos testar aqui Os emuladores Para ver como funciona Né? Então aqui com O nosso amigo No Time 2D8 Lá ele colocou Para a gente o Dolphin Né? E colocou O PPSS Vamos fazer o teste Neles primeiro E depois a gente Faz teste nos outros Aí para ver Como é que está ficando Aí essas Esses emuladores Não no Android Aqui Tá certo? Então bora lá E aí 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 Algumas partes aqui Pessoal Tem grande Queda de frame Tá? Então ele vai Ele vai Às vezes até 50 60 FPS Aqui Depois ele cai Para 10 Para 9 Então depende Muito da cena Tá? Então geralmente Quando tem muitos elementos Ele cai bastante Ó Vocês podem ouvir Pelo som Também Bastante engasgo Ó Então como tem Muito elemento Ele está aqui A 10 Mais ou menos Ó Até para andar É mais lento Então vocês puderam Conferir Um pouco Do que dá Para a gente Fazer nessa Versão beta Tá? Nas últimas Semanas de setembro Eu estive Conversando Com o NoTime Vou resumir O nick dele Que é NoTime2D8 Vou botar como NoTime Fica mais fácil Eu conversei com ele Para colher mais Algumas informações A respeito do sistema E olha só O que ele falou Para a gente Eu perguntei o seguinte Por que você decidiu Criar Essa versão do Android Para o X55? Ele respondeu Decidi criar Porque é o meu hobby Eu crio Versões Android Para a maioria Dos dispositivos portáteis Que possuem O código fonte Disponível E como foi O processo de criação? O meu processo Está em Obtendo um kernel Para iniciar Com a saída de vídeo E tal Em seguida Construir um Android Básico Com gráficos De software E hardware Depois que O que estiver funcionando Tento fazer A maior parte Que do hardware Funcione E eu perguntei o seguinte Como é que está O projeto atualmente E se você planeja Lançar uma atualização Em breve? Atualmente Estou trabalhando Em dois projetos Sobre os quais Ainda não posso revelar Mas voltaria A trabalhar No X55 Em breve Esperamos Que algumas coisas Sejam transferidas Aqui para o X55 Então vem novidade Por aí E como os usuários Do X55 Como é que a gente Pode ajudar O nosso amigo De repente Fornecendo feedback Sobre a experiência Do usuário Ele respondeu assim As pessoas Podem me ajudar Apenas usando Postando vídeos Falando sobre o assunto As vezes Isso ajuda Ele conseguir O dispositivo Então seja Quanto mais a gente Compartilhar A gente testar E isso vai ajudar Bastante Porque as pessoas Os vendedores Os produtores Vão ver isso aí E vão querer saber mais Pode ser uma vantagem Para um sistema Para um console E aí pode chegar Até ele E de repente Pode oferecer Um dispositivo Para ele poder testar Então isso é muito Válido Tá pessoal Então você que puder Testar Vai ser de boa E ele disse também O seguinte Eu tenho uma correção Para o aplicativo Do Xbox Para o próximo lançamento Ele vai verificar Corrigir a decodificação De hardware Em outros aplicativos Então pode ser A gente pode esperar Que vai ter Novidade aqui Para o Android No X55 Tá certo Então é isso pessoal Então foi as primeiras impressões Não é aquela análise 100% completa Porque ainda tem muita coisa Para a gente poder Descobrir a respeito A gente vai aguardar Também uma possível Nova atualização Mas está aí Para vocês verem O Android existe sim O nosso Polkid X55 Então eu vou deixar o link Todos os links Vão estar na descrição Para você poder pegar A imagem Para você testar Como eu falei Use um cartão separado Para você testar o Android Mas mantenha o seu Com os gelos Direitinho Tá certo Então é isso pessoal Vou continuar fazendo os testes aqui E sempre que der Eu vou subir um vídeo curto Testando algum jogo Usando o Android No X55 Tá certo pessoal Então qualquer coisa Deixa nos comentários Dá aquele joinha Se inscreva no canal Ativa o sininho Para receber as notificações E até o próximo vídeo pessoal Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON